Vem pro meu samba, menina, que o couro vai comer Eu sou o Estarço de Sá, a antiga deixa falar Saudados, meu orgulho, meu prazer, eu gosto assim Aqui é o peito do samba, mané Oh, mentindo, eu falo mesmo Aposta, senhor, minha comunidade, agora é pra valer Eu vou, eu vou, lá vou eu na batucada No calor da marujada, garantir em caprichar Ei, meu cobreão, olhei gelado Desde o morro de São Carlos, pra voltar ao sol Eu vou, eu vou, lá vou eu na batucada No calor da marujada, garantir em caprichar Ei, meu cobreão, vai gelado Desde o morro de São Carlos, pra voltar ao sol Canta, já sim Já sim, capaz de ver testemunho ao pular Eu nem te vi, na história que vou contar Vai, leão, vai encontrar a sussurra A sombra de uma iburana, ao lado de mil tracajás No ritual, no ritual, o arara pula do cipó Lá na beira do engafó, em tantos anseijais O seu recado, uma encamada de cumpir Desde o sol do sacado, a paz já foi levada Eu, meu cobreão, eu, meu cobreão 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 Lá vou eu, na batonada No calor da marujada Garantim caprichar Ei, meu cobreão, foi engenado Desce o morro de São Carlos, pra voltar ao sol Eu vou, eu vou Lá vou eu, na batonada No calor da marujada Garantim caprichar Ei, meu cobreão, foi engenado Desce o morro de São Carlos, pra voltar ao sol Canta, já sim Já sim Já faz tempo é testemunha ocular Eu bem estive Na escória que vou contar Vai, meu cobreão Vai encontrar sua sua rana A sombra de uma Iburana Ao lado de mil tracajás No ritual, a larara pula no cipó Lá na beira do Icabó Encantado, seus ancestrais O seu legado, mãe da mata de Tupi Neste solo sagrado O pajé foi levado É o rei Paribir Pelo amor de Deus do Pão E o canto da Iara Pelo amor do Tucumã Essa luta é do cara Sucuri, Sucuri, Ju E a foda que não fecha Ele foi com o pé Como tem flecha Pelo amor de Deus do Pão E o canto da Iara Pelo amor do Tucumã Essa luta é do cara Sucuri, Sucuri, Ju E a foda que não fecha Tem quanto a fé Quando tem flecha Rastro de boiuna Tronco de Jequitimá Suma uma época A bandeira vai lá Para se bem clarear Sete em campo Eu sou o dom Eu sou o dom Resistir, eu sou o Stasmo Eu sou o dom Essa batalha não é fácil Verde pra viver Verde o seu ano Neste coração está se ama Eu vou, eu vou Lá vou eu na baturrada No calor da maruxada Garantim caprichar É, 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 é Eu sou o leão Foi engerado Desde o povo de São Carlos Pra voltar ao seu lugar Eu vou, eu vou Lá vou eu na baturrada No calor da maruxada Garantim caprichar É, 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 é Eu sou o leão Foi engerado Desde o povo de São Carlos Pra voltar ao seu lugar Eu sou o leão Sim Sim Eu sou o leão Eu gosto assim